E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem aqui, tô em casa. Vou gravar um vídeo de eu jogar no Minecraft, né? Primeiro deixa eu mostrar um aplicativo pra vocês. Aqui ó, esse aplicativo aqui ó, é o FaceApp, FaceApp, aqui ó, aquele aqui. E aí, eu já volto com o vídeo, ó. Voltei com o vídeo aqui ó, que você tem uma foto né, tava na festa junina. Aí você escolhe qualquer um desses aqui, ó. Eu vou escolher o de idade, ó. Você pode escolher qualquer um, deixa eu ver. Ele muda a sua idade, ó. Ó. Viu? Você pode escolher qualquer foto e postar lá. Ó, esse daqui ó. Você pode instalar em qualquer aplicativo, em qualquer celular. Esse aqui ó, o FaceApp. Vamos lá pro vídeo. Acabou o vídeo, né? Entrando. Deixa eu ver esse aqui. Ah. Ó, ó, ele já se espalha aqui. eu vou dele para cima o nome de jogo e escreve É tipo um lugar que dá para voar, mas é tudo, eu vou pular na água, olha eu consegui, eu já vou, não convido na casa, vou descer aqui, olha só, vou jogar aqui, espera aí, já volto comigo, voltei, olha, deixa eu matar aquele creep, o corpo é diferente, olha, é que essa é outra versão, olha só, olha só, quem sabe a arena, tem uma manquete, olha, tem uma terra, olha só, olha só, olha só, olha só, e aqui já, aqui, olha só, cadê? Ah, é lá em cima né? Acabei esquecendo O que? E aí? Cora? Eu não peguei errado É só fazer isso aqui Pronto O que é que eu lhe Vou colocar aqui 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 Pronto Ó Aí ó Tá tudo pronto E cheguei agora Aqui 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 Ó Essa é a casa Volta Aí ó Não tem como voar quando você tá viajado, recomendo você instalar esse jogo, tá muito da hora, esse foi o vídeo, é só pra mostrar o jogo, mesmo aplicativo, e lembra o nome é Faciep, você escolhe sua idade, sorriso, tem tudo aí, é Faciep, esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram, deixem muito like, tá, e até o próximo vídeo, e fui!